Oh, infinito, amém. Amém. Agora está. Meus amigos e minhas amigas, o discurso do Papa que é alemão e vai falar em português em Moçambique. Agora silêncio que vai falar o Papa. Filhos de uma puta, quem criou o mundo, fodeus! Onde vem fodir a samba, fodir de alegria, fodir de satisfação. Amanhã haverá um procissão, mas a procissão não poderá ser como anos passados em que as mulheres se menstruaram com os homens. Para isso, a procissão será com bosta de três filas. Com bosta de homens, com bosta de mulheres e com bosta de crianças. Uma visa para os homens vaqueiros. Eles não deverão, não deverão, entrar das porras dentro da igreja. Porque fora que espor ali, quando a missa terminar, toda a gente estará esporada. Tá? Haverá também uma procissão de sensibilização para que os cavalos não entrem no cemitério. Porque pisa que pisa ali, quando vocês morrem, pisa em vocês também. Muito obrigado e para mais informações, estarei à vossa disposição na puta ria do convento. Muito obrigado.